Provedoria dos Direitos Humanos na Justiça resiste a caso de violação de direitos humanos na Boa Governação, Ramuto Lima Nulo Recintolo. Terça-feira, a Provedoria dos Direitos Humanos na Justiça relata relatório segundo trimestral com a violação de direitos humanos. E a relatório, o PDHJ resiste a caso de violação de direitos humanos na Boa Governação, Ramuto Lima Nulo Recintolo, o Ministério da Agricultura na Pesca, a Polícia Nacional Timor-Leste, o Secretário do Estado de Juventude no Desporto, no Fatin Selogtang. O relatório entrega direitamente o Ministério da Instituição Sira que comete violação de direitos humanos na Boa Governação, Cristóvão afirma, entre número 1, caso o cidadão ida mate e acela a polícia município dele, considerado no dar violação de direitos humanos. Hoje em dia a publicação de trimestral segundo, o total de 53 casos compostos por violação de Boa Governação e direitos humanos. E caso o que eu vou fazer, eu vou fazer recomendações para a instituição relevante, acho que o Ministério da Agricultura e Aida, o P&T ali, a rua, este tal retorno, o CZD, não, isso, que não tem, 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 não tem. Segundo comandante-geral Penitelli, Mateus Fernandes Satetem, incidente e acela preventiva à polícia município dele. Daudão e processo de serviço, investigação criminal ao relá. Não tem resultado ICOS. O método indivíduo, polícia nacional Timor-Leste, é processo de investigação, publicação, até que ele ia de rua. Portanto, eu sou o relatório, eu agradeço que a polícia, a presença da comunidade, não é também ele ia de uma cara com a sirva. Nessa região, claro que quando ele é uma causa de rua, claro, é investigação. Investigação disciplinar, agora também faz a acusação. Quando investigação criminal, para garantir que imparsal não neutro, polícia vai cair, se não acontecer, polícia não me larga, psíquo não vai cair. Então, isso ainda tem que denunciar do Ministério Público, ou o Ministério Público se denuncia, depois isso se arra. Mateus Fernandes declara, relaciona o caso, comando a suspensão do membro da INSEA, não é piquete e a cela de detenção. Mas que não é? Segundo o comandante-geral, explica, Peneteli continua o serviço, que garante a lei e a ordem. Zaquele Freitas, holandino Pacheco, RTTL. Hi, telespectadores, atu-heten informação no Actuais no Factuais, que talua inscriva. Não há ninguém botão notificação, ou de fôr comentário, no faietutãn, para mede-selo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.